O que será? 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 Família, hoje tem vlog aqui no campo do Boa Vista. Eu vim aqui ver os meninos de Santa Rosa jogar, tá? Professor Liu, Professor Ananias, eles me pediram pra vir, eu tô aqui. Aqui, ó, Professor Liu. Alô, Professor Liu. Tá ali, Professor Ananias. E hoje tem jogo, né, Professor Liu? Hoje tem jogo. Hoje tem jogo. Hoje tem jogo. Hoje é a semifinal, né? E aí? Qual é o teu papil? Confiante, confiante. Qual é o teu papil? Cadê a tabelinha? Você tá pensando que a tua vontade é de bobeira, meu irmão? E aí? E aí? Como é que vai ser aqui? Vem cá, vamos. Vamos. Tá difícil, né? Vai ser duas equipes fortes, né? Sim. Competente e vamos ver. Só ganha quando a gente vê que o jogo acaba, né? Qual é, qual é a... Aqui, aqui pra gente. Aqui pra gente. Qual é a estratégia aí? Vai ser o quê? Um 4... 4-4-2. Vai botar dois atacantes na frente. Vai botar 4 recuados. 4 ali, entre meio campo ali, né? É verdade. Eu vou dar um palpite. Eu acho que os meninos vão ganhar de 3x1. E aí? Confiante, né? Confiante, né? Confiante. Família, família, ó. Deixa eu dizer um negócio. Antes de votar. Não vejo o vídeo todo, não. Aí não vale, não. Tem que dizer agora quantos meninos vão ganhar, os meninos de Santa Rosa. Eu tô dizendo que é 3x1. Tá dizendo que você vai dizer quantos? 2x1. 2x1, hein, senhor? 3x2. 3x2, 3x1 e 2x1. Cadê? Deixa eu ver. Depois eu vou ali perguntar pros meninos. Porque dali é o professor do lado. Cadê? Pode falar pros lá. Cadê? Como é o nome dele? Idelso. Idelso, é? Tá bom. Idelso. Gente boa, gente boa. Olha lá. Olha os meninos lá, ó. Já tá concentrado ali, ó. No meio de campo, família. E hoje, família, se inscreve no canal. Dá uma moral aí. Eu vou deixar aqui o pix do livro aqui, tá? Idelso, né? Vou deixar o pix do livro aqui pra vocês poderem ajudar. Família, eu tô aqui. Ela me prontifiquei. Todo mundo sabe que eu trabalho na feira e a gente tá conciliando aí os vídeos do canal aqui pra mostrar também algumas coisas que acontecem dentro da cidade, mostrando o que tem de melhor. Ali, ó, família, é um grande centro comercial, tá? Daqui da Coab 2, tá? E hoje, bora simbora. Hoje tem vídeo, tá? Hoje tem vídeo e vai botar pra atorar. E aí? Vai torcendo pra que time? Mais nenhum dos dois? Mas tu acha que o jogo vai ser de quanto aí? Quem é que vai ganhar? Idelso, 2x0. Tá por lá. 2x0, hein, tu? 3x0. Qual é o teu papel? 2x0. 2x0. 2. 3x0. 3x0. 2x0. Aqui tá em casa. Pronto, tá em casa. 2x0, 2x0, 3x0. A poeira vai tampar hoje. Vai ser... Qual é o nome do time ali? É... Boa Vista. Boa Vista contra os meninos de Santa Rosa. A poeira vai tampar, meu filho. Vamos simbora. Vamos pra esse jogo. Deixa aí. Quanto é que vai ser aqui, meu filho? Boa Vista contra os meninos de Santa Rosa. Bora simbora. Chama. Família, mais um vídeo aqui no nosso canal. E esse vídeo é pra mostrar o jogo dos meninos de Santa Rosa contra o Forma Talento. Eu tava falando do Boa Vista. Eu vou falar algumas vezes do Boa Vista. Mas não é o Boa Vista. Eu peço até desculpa porque o rapaz falou do Boa Vista. E eu comecei a narrar falando que era Santa Rosa e Boa Vista. Mas vai ser agora. Na próxima semana, né? Quem ganhar esse jogo aqui vai aí pra final. Então, menino de Santa Rosa e Forma Talento. Se inscreve no canal, deixa teu like. Deus abençoe a todos. É meu primeiro vídeo mostrando aqui os jovens aqui que sonham em ser jogador de futebol. Família, eu vou deixar aqui um link aqui embaixo, tá? Se você quiser contribuir, ajudar aí com um valor, tá? Eu vou deixar aqui os links com determinado valor. Quem puder ajudar, ajude pra gente tá aí ajudando aqui os meninos de Santa Rosa. Tá bom? Bora pro vídeo. Chama. Então é isso aí, família. Juiz apita o jogo aqui. Copinha sub-14, Boa Vista contra meninos de Santa Rosa. Só recapitulando aqui, família. Os meninos de Santa Rosa estão jogando contra o Forma Talento, tá bom? Tá bom? Marcação dura do Boa Vista. O menino de Forma Talento, família, ele começa a partida aí, ó. Contra-atacando. Me deixa aí nos comentários quanto é que você acha aí. E o Santa Rosa, o futebol clube tenta aí segurar, né, o jogo. Marcando pesado aí, tá o menino de Santa Rosa. O Boa Vista recupera a bola. O menino de Santa Rosa recupera a bola. E vai ali, aquele jogo de combate aí, próxima linha do meio de campo. É, meu filho, pode se brincar, não. Copinha sub-14 aqui, cidade de Caruaru, estado de Pernambuco. Menino de Santa Rosa contra... Tentando jogar na linha de fundo, tira, o menino de Santa Rosa. O jogo tá duro, hein? O jogo tá duro. Jogo duríssimo. Trinta minutos de jogo. Os meninos de Santa Rosa tentam atacar, mas perde essa bola aí. É, tem que ter mais cuidado. Família, quero agradecer o carinho de todos que têm se inscrevido no canal. A gente tem aí apoiado os meninos de Santa Rosa aí. Quem puder aí, ó... Fazer um pix aí pra poder ajudar os meninos de Santa Rosa. Subiu lá, atirou. Pra ajudar a família, esse projeto aí, tá? A gente vai agradecer muito. Então, vale muito a pena você aí estar contribuindo com o Pico Solidário pros meninos de Santa Rosa aí, pra comprar rede, comprar equipamento. Ajudar na confecção aí de camisas. Então, vem-se embora ali, barreira. Boa vista colocando a barreira ali. Juiz apita. Camisa 14 aí, bate. Na trave. Rapaz. É. Belo jogo aí. Camisa 11 tá do lado de cá, levantando a mão. Bateu o tiro livre. Eita. Tirou bonito, hein? Defesa aí do goleirão. E o menino de Santa Rosa, hein, gente? Então, Boa Vista agora vai bater esse canteio. Vai bater esse canteio. Vamos ver aí o que vai dar. Luiz apitou. Confusão dentro da área. Gol. Acho que foi inválido. Foi gol, não. Foi inválido. O goleiro manda pro meio de campo. Tá faltando, eu acho que, mais controle aí dos meninos de Santa Rosa. Nessa bola aí do meio de campo, né? Acho que seria melhor sair tocando. Boa Vista, no momento, tá aí na pegada. Tá pegada. Tá aí, ó. Boa Vista. Contra. É a Copinha Sub-14. Pode falar aqui, vem cá. Tá aqui, ó, conosco aqui. Qual é o seu nome? É o organizador da Copinha. Sim, pode falar. O Raider, nesse momento, nós temos aí jogando Forma Talento e Santa Rosa. O Forma Talento joga pela vitória. O Santa Rosa, esse de azul, joga pelo empate. O vencedor daí vai fazer a final no próximo sábado com a Escolinha Boa Vista de Marquinhos. Eita. Aqui na Boa Vista. Vai ser pegado. Vai ser pegado, vai ser pegado. Olha lá. E o jogo tá bom. O jogo tá bom, o jogo tá bom. Então, a Escolinha é o... A Escolinha que está... Os dois tipos que estão jogando nesse momento agora. Santa Rosa e... Santa Rosa, que é o de azul. E o listrado é o Forma Talento. Forma Talento... Do professor Ribels. Contra o Santa Rosa. Eu chamo Menino do Santa Rosa. É. Forma Talento contra os Meninos do Santa Rosa. Então, o jogo pegado agora. Forma Talento tentando aí contra-atacar. Santa Rosa recupera a bola. E vai tentando ali pela esquerda. Segura ali a cabeça de área. E o jogo tá pegado. Tá bonito o jogo. Os meninos tão jogando muito bem. Eu acho aí... Que os times de base aqui do Estado de Pernambuco deveriam valorizar esses meninos aqui. Observando. Observar. Infelizmente, é poucos olheiros que tem. E a gente veio aqui, com o nosso canal aí, mostrar o futebol dos meninos. Aqui o talento, né? Forma Talento. Tá aí, ó. Formando Talento aí, olha. Jogando com a equipe do Santa Rosa e do professor Lio. Professor Lio e Ananias. Tá aí, ó. Lio tá lá. Tá pegado o jogo. Tá bonito. Sub-14, 0x0. Então tá aí, pegado. Manda chute de longe. O goleiro só observa. Então é isso aí, gente. Vai se inscrevendo no canal, deixando teu like. Obrigado aí. Tá aqui, ó, o Guerreiro. Manda um alô aí pra turma aí. Obrigado, galera. Participe. Vem aí, depois dessa copia, e sub-17. Chama. A gente já começará aqui nos 15 dias. Vamos embora, vamos embora. E contamos com a participação... Do Júlio, Júlio. Valeu. Tá aí, ó, gente. Opa! Impedimento. Foi um impedimento. Impedimento. Foi um impedimento, né? Tiro livre. O jogo tá pegado aí. Camisa 8 tentando aí. Toca pro camisa 7. Opa! É bloqueado ali. Na área. Goleiro tranquilo. Camisa 2 aí. Zagueirão aí. Tenta. Termino de Santa Rosa. Agora tenta contra-atacar. É, rapaz. Então, família, vai se inscrever no canal, deixando teu likezão. E você vai acompanhando aí essa partida aí. Show de bola. Boa tirada aí do camisa 13. Pegado o jogo. E a bola sai pela linha de fundo. Manda pro camisa... Camisa 9. Toca pro camisa 5. Ele tenta aí fazer o lançamento pra dentro da área. Mas, infelizmente, saiu fraco o chute. Goleirão ali, ó. Já pegou. Fez uma defesa aí. Que livrou. Os meninos do Santa Rosa já estão tomando de 1 a 0. Então é isso aí, família. Se inscreve no canal. Deixa teu like. Primeira partida aí que a gente tá fazendo cobertura aqui. Os meninos do Santa Rosa estão pegados. Falta ali no meio. Aí falta. Camisa 3 ali. Eu acho que... Pegou ali. Pegado. Bela defesa aí do goleiro dos meninos do Santa Rosa. Manda pra dentro. Camisa 10. Tenta pegar. Mas foi muito longa essa bola. Jogo pegado pelo... Pelo lateral. Camisa 10. Tenta aí recuperar. Jogo pegado, pegado, tá? Então, família. É isso aí, ó. Se inscreve no canal. Deixa teu like. Inversão de bola aqui pelo lado direito. Camisa 13. Do menino do Santa Rosa. Tentando. Opa. Não tão pegado. Tentando pegado. Tentando marcar na saída de bola. 18 aí fazendo a cobertura. Muito bom esse camisa 18. Opa. Perdeu. Camisa 13 aqui. Vai bater pra dentro da área. Lá vai o Forma Talento. Lançando a bola aqui para... Meio de campo. E a disputa tá grande, hein? Camisa 8. Com a bola no pé. Toca pra camisa 11. Tentou aí fazer... Uma colocação em profundidade. Mas não tinha ninguém pra receber essa bola. É, rapaz. Jogo pegado. Jogo bonito aí. 18. Uma bola no pé. Perdeu a bola. E o Forma Talento aí tá... Marcando aí na saída... De bola do menino do Santa Rosa. Bola no meio. Tenta agora contra-ataque. Menino do Santa Rosa. Tenta agora contra-ataque. Tenta agora contra-ataque. Tenta fazer a colocação da bola aqui no meio. Opa! Solou, hein? Solou. Eu acho que foi falta. Eu acho que foi falta ali no meio. Mas eu acho que o juiz não viu, não. Falta no camisa 11 ali. Ele tá sentindo. Escanteio. Escanteio. Ninguém na área. Passa a batida a bola. Então aí, família, vai se inscrevendo no canal. A gente tá fazendo aqui cobertura. A gente não é nenhum expert em fazer cobertura de copinha. Falta lá do outro lado. De forma o talento recebe a falta e vai agora, né? Jogar na área dos meninos do Santa Rosa. Camisa 4 tira. Camisa 3 aí joga muito, hein, família? Joga muito. Chuta de todo jeito camisa 11. É o Jean. 25. Joga. Manda o chutão. Eu acho que dava certo. Recupero os meninos do Santa Rosa. Camisa 11. Tá na lateral direita aqui tentando. Tentava, né? Tentava. Família, deixa aí nos comentários aí, pelo que você tá vendo, quem tá melhor no jogo. Forma talento ou menino do Santa Rosa. Deixa aí nos comentários, tá? Camisa 13 faz a... Quase que saiu o primeiro gol da partida. Quase, família. E quem vê se essa partida, família, vai pra final, tá? Vai pra final contra o Boa Vista, tá? O juiz deixa prosseguir e vai-se embora. Camisa 24. Deu certo. Camisa 14 ali. Toca pra camisa 16. Dois meninos do Santa Rosa. Tenta ainda, mas... É aquilo. Futebol, o cava tem que botar a bola no pé, analisar, parar pra poder... Perdeu uma bola dessa. Isso é um perigo. Camisa 10 tava amarrando a chuteira, família. Eita. É um negócio que não pode acontecer. Forma talento deu um vacilo. E o camisa 10 tava de cabeça baixa. Camisa 7 ali do Forma Talento tentando evitar a saída de bola. Conseguiu. Camisa 3. Tentou ir no combate. Camisa 16. Camisa 10. Tá com a bola no pé. Passou pra camisa 16. Saiu. Saiu. Então, família, se inscreve no canal, deixa teu like, partilhinha aí. A gente tá aqui só fazendo a cobertura. Pra poder deixar registrado aí esse momento aí. Desse jogo aí dos meninos, tá? Um jogozinho pegado. Camisa 13 ali no meio de campo. O combate tá grande. Falta. Camisa 8 vai bater a falta. A oportunidade agora... Teve nas mãos aí. Tá? O Forma Talento desperdiçou. Futebol é assim, família. Não pode desperdiçar a oportunidade que chega na cara do gol. Tem que botar a bola pra dentro. Tem que botar a bola pra dentro. O Forma Talento, eu tô vendo que ele tá com uma posse de bola aí. Camisa 11 perde aqui. Mas a bola é do Forma Talento. Esperou ali. Tem jogador do Forma Talento caído do chão. Tentando aqui pela lateral esquerda. Jogo pegado, viu? Se perder essa bola aí é um perigo. Camisa 11 aí. Na conexão ali com a camisa 25. Espera um pouquinho. Volta pro camisa 16. Toca pro camisa 11. Forma Talento ali se tentando segurar. Aí! Se inscreve no canal, família. Deixa teu like. Deus abençoe a todos aí que estão vindo nessa partidinha aí. A gente não é nenhum profissional. A gente tá fazendo nossa primeira... A nossa... Primeira cobertura aí. De uma semifinal de Copinha. Bola chega tranquila no goleiro. Camisa 13 aqui do lado. E o Forma Talento, família. Tá tentando aí pegar o vacilo dos meninos do Santa Rosa. Os meninos do Santa Rosa tem que ficar ligado. Que... Eles estão aí na saída deles. Estão deixando muito pra desejar. Então não pode ter um erro aí numa saída de bola. Camisa sem cair pegada. Camisa 3. Fica ali enganchado. Não sabe pra onde vai. Camisa 25 aproveita. Passou. É tomada ali pela... Pela defesa do... Forma Talento. Perdeu por 24. Jogo meio que embolado. Mas tá bonito. Tá show. Lateral pro menino do Santa Rosa. Botou ali no meinho. 25, 80. Não conseguiu. Só tiro de meta ali. Por Forma Talento. Camisa 6 aí tentando... Perdeu a bola. Camisa 10. Rapaz, é aquilo que eu tô falando. Tem que segurar a bola pra poder aí tocar mais essa bola. O menino do Santa Rosa, eles... Estão meio que perdidos. 14 com a bola no pé. Forma Talento tá ali, ó. Olha a oportunidade que eles estão despediçando. Aí não tem como não. Os meninos do Santa Rosa se recompõem. Ó, cartão amarelo com camisa 10. É, gente. Tem que jogar direito. Não pode... É. Tem que jogar direito. O segredo é esse. É jogar direitinho, sem dor de cabeça, sem estresse. A disciplina é tudo. A disciplina é tudo aí, tá? Acaba quer virar um jogador profissional. Tem que ter... Tem que ter disciplina. Disciplina é tudo. Goleirão, defesa extraordinária aí do goleiro. O jogo tá passando. 0x0. Jogo pegado. Agora a oportunidade é essa. Quase que era por cobertura, viu? Futebol é assim. Viu a oportunidade? Tem que fazer, mas tem que botar pra dentro. Finaliza o primeiro tempo aqui dos meninos do Santa Rosa contra o Forma Talento. Então tá aí, família. Os meninos do Forma Talento estão ali se reconfondo. 30 e 30. 30 e 30 minutos de jogo. 0x0. Família, eu tô aqui com o Cauê Max aqui do Forma Talento. E aí, Cauê Max, e o jogo? Tá pegado? Tá. Estamos jogando bem. As calas também. Só falta mais fazer a bola girar e fazer o gol. Aí, o que é que vocês veem aí? O que é que você vê que tá faltando no time de vocês? Nós temos que tá faltando chegar mais firme nos caras e tocar mais a bola. Nós estamos só pegando a bola e escalar pra frente. E os caras estão fazendo a mesma coisa que nós. Então tá aí. Forma Talento aí. Valeu. Família, eu tô aqui com o Antony Gabriel do Emílio de Santa Rosa. E aí, Antony? Como é que você tá vendo aí essa partida? O que é que tá faltando aí no Emílio de Santa Rosa? A gente tá com muito passo de bola. Só tá dando a gente no jogo. A gente falta finalização pro nosso time. É isso aí. Finalização. Tô aqui com a camisa. É, camisa 16. Vitor. Vitor. E aí, Vitor? É, a gente tá jogando bem. Só falta trabalhar mais a bola, dar mais chute no gol que a gente vai conseguir sair capitando. Vamos embora. Segundo tempo. Menino de Santa Rosa. Professor Liu ali. Pegado. Vamos embora. Raça. Segundo tempo começa aqui. Forma talento contra os meninos de Santa Rosa, Futebol Clube. Bola no meio de campo aí. Tá meio que embolado o jogo pelo meio. Os meninos de Santa Rosa aí viram. Vocês viram, deram a entrevista. Tanto o jogador do formato talento como o jogador dos meninos de Santa Rosa aí, dando seu parecer em relação ao jogo, né? O que tá faltando aí, família, que eu tô vendo é aquele jogo mais distribuído, né? O jogo tocado pra poder o negócio progredir. Escanteio lá do outro lado, pro menino de Santa Rosa. Vamos ver se eles vão aproveitar essa oportunidade. E o forma talento com o time todo dentro da área, tentando aí segurar esse escanteio aí dos meninos de Santa Rosa. Tira mais uma vez. Mais um escanteio. Vamos ver se... Tira o camisa 5, mais um escanteio. O embolado tá grande. Camisa 3, tenta. Menino forma talento, recupera a bola e vai tentando o contra-ataque, né? Tentando o contra-ataque. A oportunidade é agora. Gol! E é gol! Gol! Os meninos do Santa Rosa, meu amigo. Meninos do Santa Rosa. 1x0. Em cima do forma talento. É aquilo que eu falei, gente. É oportunidade. Os meninos do forma talento tá jogando bem. Mas tá jogando a oportunidade fora. Tá jogando a oportunidade fora. Não pode. Não pode jogar a oportunidade fora. A oportunidade fora... Vamos que vamos. Lembrando que os meninos do forma talento agora se empolgaram, viu? Agora se empolgou os meninos do Santa Rosa. Forma talento. Tenta se recompor depois desse gol. Mas tão jogando bem. Zagueiro do Santa Rosa Futebol Clube. Tira de todo jeito. E o jogo agora ficou pegado. Camisa 14 tenta vir aqui na linha de fundo. Mas o lateral é dos meninos do Santa Rosa. Toque rápido. Não tá perdendo tempo. Camisa 16 perde essa bola. Perde essa bola. Jogo meio embolado aqui pelo meio de campo. Segura a bola ali. Zagueiro do menino do Santa Rosa. Agora o contra-ataque. Se passa essa bola. Mas recuperou a bola ainda do menino do Santa Rosa. Eixi! Chuta aqui no meio de campo. Tentando aí um contra-ataque. Foi empurrada. Aí falta, né? Falta, 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 falta. Juiz apita aí. E os meninos do... O Forma Talento tá tentando aí, meu amigo. Sair dessa dificuldade, né? Agora, quando a pessoa... Quando um time leva um gol, família, é complicado. É muito complicado. O goleiro só dá uma olhadinha. O goleirão que fez uma baita de uma defesa. Família, não sei o nome de ninguém. Mas a gente tá aqui tentando fazer aquela narração simples, né? Na simplicidade aí. A gente não é nenhum especialista em futebol. Mas a gente tenta aí trazer o melhor conteúdo aqui, tá? O juiz ali dá uma pegada ali no goleiro. Porque tá demorando. Tocou no camisa 14. Aqui o camisa 14 tenta. Rapaz, perdeu. Olha, é o que eu digo. A oportunidade não pode se perder em jogo de futebol. Quem não faz, recupera lá do outro lado, lá. Lateral esquerda. Segura a zaga dos meninos de Santa Rosa. Perdeu. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. 14 aqui. O jogo tá... No meio de campo. O jogo tá... Falta lá do outro lado. Os meninos reclamam. Mas foi empurrado, foi empurrado. Eles vão tentar aí, depois dessa falta aí, família. É... Meter a bola dentro da área. O que resta agora pro... Formar talento é... Meter bola na área e tiver a oportunidade de chutar mais em gol. Tem que se chutar mais em gol, tá? É... Rola pra fora ali e só o tiro de meta ali. Rola pra fora ali e só o tiro de meta ali. Pegado. Pegado. O jogo pegado. Formar talento tenta de tudo pra poder fazer o gol pra poder empatar. Porque o Santa Rosa, ele joga pelo empate. E o formar talento joga pela vitória, tá? Rapaz, o que é isso? O que é isso? O que é isso, camisa 16? Perdi uma oportunidade dessa aí. O formar talento tenta se recompor, mas parece que se perdeu na partida por causa do gol que levou, né? Olha a oportunidade. Olha a oportunidade. Tirou. Na sorte ali. O que é isso? Cartão amarelo ali. O formar talento, camisa sim. Deixa eu ver se eu confirmar aqui se é a camisa 5. Foi a camisa 5 que levou o cartão. Contra-ataque agora. Domínio Santa Rosa. Foi camisa 5. Olha a oportunidade de gol. Tem tudo pra fazer outro gol aí. Jogo pegadíssimo. Jogo pegadíssimo. Jogo pegadíssimo. Menino caído lá do Santa Rosa, futebol clube. Jogo parado. O jogador dos meninos de Santa Rosa ali, recebendo atendimento ali. Choque pesado. Você recupera aí. Então peço a você aí que não é inscrito no canal. Se quiser deixar aí superchat. Se você quiser aí também ser membro do canal. Porque o nosso canal aí tá ajudando aí os meninos de Santa Rosa, tá família? E também fazendo a cobertura, né? Fazendo a cobertura aí do jogo. Goleirão, hein? O menino agarra muito aí do Santa Rosa, futebol clube. O que é o Santa Rosa? Eu gosto de chamar os meninos do Santa Rosa. Olha a oportunidade agora. Clara aí. Perdeu uma oportunidade claríssima de gol, família. Mas tá ainda no ataque. Tá os meninos de Santa Rosa. O Forma Talento tentando se defender de todo jeito. Esse camisa 8 joga, que é uma barbaridade, família. Tenta reconectar. É aquilo que eu falo. Tem que... Tem que parar essa bola. Tanto os dois times. Eles têm que parar essa bola. Tanto os meninos de Santa Rosa, como o Forma Talento. Tem que parar a bola. Bola no pé. Vai jogando devagarinho. Sem aperreio, papai. Sem aperreio. Na calma. Tranquilidade. Olha aí, ó. É toquezinho de bola. Tome pra lá. Tome pra cá. Esse camisa 16, ele é focado. Molequezinho, ele joga. Tiro livre. Jogo meio que embolado. Recuperou. A oportunidade é clara. Chegou. Oportunidade clara. Estou dizendo que esse 24 joga que é uma barbaridade. Molequezinho. Agora, a oportunidade aí pros meninos aí. Forma Talento. Camisa 7 com a bola no pé. Joga também. Joga bem. Camisa 7. Perdeu a bola. Tem que tocar essa bola, gente. Olha aí, ó. Se pegasse essa bola aí, era um contra-ataque. Camisa 6 ali na defensiva. Perdeu a bola. Menino Santa Rosa sai pro contra-ataque. Toca aqui na lateral esquerda. Perdeu. Tentou recuperar. O que falta, família, nos times assim de base. O que eu tô olhando aqui, observando o jogo. É mais o equilíbrio. Segurar mais a bola. Sabe? Tocar mais a bola. Tocar mais a bola. Olha lá. Se perdesse ali, já era, meu filho. Camisa 14 aqui. Tenta tocar. Ganhou ainda. Pau. Capitão aí vai bater aí. Camisa 3. Zagueirão. Goleirão ali pegado, viu? Tenta fazer agora a oportunidade. Se perder, essa bola é um perigo. Melhor botar pra fora. Melhor deixar a bola sair, né? 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 Melhor deixar a bola sair. Melhor deixar a bola sair, né? Melhor deixar a bola sair. Melhor deixar a bola sair, né? 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 O ministro do Santa Rosa ali Tá dizendo que não foi falta Deixa aí, Fabíola, nos comentários Se foi falta ou não foi Mas foi falta sim Lembrando Ixi Impedimento Impedimento ali Lembrando, família, que Os meninos do Santa Rosa Joga Pelo empate, tá? Tá 1 A 0 Para os meninos do Santa Rosa Que é o Santa Rosa Futebol Clube O goleirão tá ali Tranquilo Manda a bola pro meio de campo Os meninos aí Família do Forma Talento Tenta se recuperar Falta lá Falta perigosa lá, tá? Cabecinha de área, meu filho Essa falta aí Se pegar um batedor bom É bola na cachola Pegar ali na barreira Menino do Santa Rosa Não tem ninguém no meio de campo Sobrando Opa Opa Aí Eles não estão perdendo tempo não Manda pro meio de campo Mas é aquilo Não pode fazer isso Então é isso aí, família Jogo rolando Camisa 18 Perde a bola Tenta recuperar Faz falta aqui No meio de campo Joga dentro da área O goleirão tá ali ligado Viu? Goleirão ligado Bola em profundidade Aqui pela lateral esquerda Camisa 16 Vai num combate Eita Se enroscou com a bola Se enroscou com a bola Então, família Quero agradecer o carinho De todos aí Você que não é inscrito Se inscreve, tá? É a gente É a primeira partida aí Que a gente tá Filmando É como eu falei Eu tô aqui mais Fazendo a cobertura aqui Do jogo Pra você que é de outros países aí Também tá olhando Brasileiro Vendo futebol de base Aqui na cidade de Caruaru Menino do Santa Rosa Contra o Forma Talento Olha lá Eish A oportunidade é agora, tá? Eish Quase na cachola, meu filho Vai se inscrevendo no canal Deixando teu likezão Abençoado, família A gente vai tentar aí Melhorar aí A nossa narração Camisa 10 ali no meio Camisa 18 Vai no combate Camisa 13 Tenta ali Ir no combate Mas Leva melhor Camisa 10 Perdeu a bola Na defensiva ali Os meninos O menino do Santa Perdeu a bola Gente Eita Simbolou tudo ali Olha a oportunidade aí É aquilo que eu falo É Aquilo que eu falo É manter É frieza Tem que ser frio Nessa hora Já tá aquele bate e rebate O defensor Que tá ali Tem que ser frio Tem jogador caído lá Jogador recuperado Vai pro tiro livre ali Se perder essa bola Eish Falta ali, família Falta Pegou na canela Pesado Então, família Vai se inscrevendo no canal Se você quiser aí Contribuir Tá Com os meninos de Santa Rosa Dá uma moral, família Olha lá Professor Liu Vindo com água gelada Gente Precisa de De É Aquele O esplayzinho, né Geló Pra passar no jogador Pra vocês verem, família Eu vim fazer a cobertura Pra vocês verem A Precariedade, né Tá ali, ó Uma garrafinha só pra É, família Eles tentam aí É Levar Esses meninos aí Na tora, né Como diz Levando no peito aí Formando os talentos No peito Na raça Infelizmente Eu não sei O que é que tem Pra muitos times Não É Olheiros Não vindo Num campo desse Pra dar uma olhada Nesses jogadores aqui Tá Infelizmente Mas a gente tá aqui Fazendo nossa primeira transmissão Oficial Pelo nosso canal E lá vai Lá o Forma Talento Tentando empatar Esse jogo Estamos indo pro finalzinho Do segundo tempo Forma Talento Com bola no pé Camisa 8 Sai levando a bola Tira de todo jeito Menino Santa Rosa E finaliza Santa Rosa 1 Forma Talento 0 Santa Rosa Santa Rosa pra final Família Jogaço 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 Os dois times Jogou bem Ei Cauê Marcos Quero parabenizar aí O Forma Talento Vocês jogaram muito E Deixa aí O que é que você achou Que faltou pra vocês Empatar esse jogo E virar Faltou nós chegarmos A vontade De fazer o gol Nós rodou a bola Chutamos a bola Não entrou Não entrou Eu vi Vocês jogaram muito bem Quero parabenizar aí O Forma Talento E dizer pra vocês aí Você que é Número 5 Camisa 5 Não desista do seu sonho Tá bom guerreiro? É Tamo junto Deus abençoe Fica triste não Chega Como é o nome do canal? Mundo 2 Luke Vamos lá Vamos lá Aê Quem foi Quem fez o gol aí? Daniel Daniel Foi o destaque Foi o destaque A gente tá fazendo A nossa primeira cobertura Pelo canal Mundo 2 Luke Tá aqui o professor Anani Que está aqui E aí? Eu fui feliz em dar assistência Pra Daniel Pra ele poder fazer o gol Então quer dizer que você Foi o assistente Assistente Lançou Daniel Vem cá Daniel Lançou a bola pra Daniel Olha aqui rapaz Vem se bora Lançou a bola Lançou a bola pra Daniel E Daniel botou na cachola Fez o gol Meteu na cachola É isso aí Então família Esse aqui Não Esse aqui Vem cá Daniel 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 Eu tava olhando Eu digo Galeguinho Joga uma barbaridade E aí Daniel Como é que você tá se sentindo aí De ir pra final aí Normal Normal né Tudo normal E aí o Boa Vista Joga bem Joga E aí vai ser Vai ser jogando Vai Vai Eu chamo você Vocês são o Santa Rosa Mas eu chamo vocês Meninos do Santa Rosa Eu intitulei você Eu sei que é escolhendo Santa Rosa Mas eu chamo vocês Meninos do Santa Rosa Quero parabenizar vocês aí Por esse jogo Deus abençoe a todos Gente Quem quiser contribuir Com esses meninos Vocês viram aí Eles precisam de De equipamento De primeiros socorros Pra poder Trazer pro campo Tá ali o professor Liu Tá aqui o professor Anani Fala um pouquinho aí Professor Anani O que é que vocês precisam É isso aí né Em primeiro lugar Agradecer a Deus Por mais uma conquista Um passo Um passo A gente batalhou Eles trabalharam do dia a dia Pra chegar nessa final E é isso né A gente depende de Remédios E ajuda Olha gente Deixa eu dizer aqui Aquele gelol É atadura Eles precisam De equipamento Kit médico Pronto Um kit médico Se você quiser doar Um kit médico Pro professor Anani E o professor Liu Doe o que eles estão precisando Gente Às vezes o menino Toma pancada E precisa daquele gelol Pra aliviar a dor E não tem gente Então Dá uma moral aí Os caras estão aí na luta Há quantos anos Professor Liu Há 18 anos já Que a gente tá nessa luta né E quero também agradecer A Junho Segue lá no canal dele né E o jogão vai tá Ó gente Eu não sei narrar não Eu fui Mas eu vou melhorar Eu sou desenrolado Eu quero agradecer também Por ter vindo aqui Filmar a gente né E já vem a final agora Vai vir a final agora Eu vou vir Vou vir Tá convidado dele já Pra fazer essa grande final E outra Quero também falar Sobre o rapaz Do Gás Que tá ajudando a gente Sempre tá ajudando Pode falar o nome dele aí Do patrocinador É É daquele do Santa Rosa É Como é o nome do irmão Eu sei quem é Eu Tá na ponta da língua Jânio também Apoia a gente Jânio Jânio Aí alô Sempre Um alô Para os patrocinadores Jânio O menino João do Gás Alô João do Gás Parabéns aí A João do Gás Que tá patrocinando E você Que é brasileiro Tá em outro país aí Graças a Deus Nosso canal tá chegando Em quase 70 países Chegando em Portugal Itália França Se você aí Quiser ajudar Os meninos do Santa Rosa Futebol Clube Dá uma força aí gente Dá uma moral aí Eu vou deixar o Pix De Lio aí Tá O Pix vai tá aí Então dá uma moral aí Tá bom Pessoal Quem quiser comprar gás Vai lá bem posto Abriu A frente viu João do Gás Vai lá bem barato João do Gás Gente Vai lá em João do Gás Dá uma moral Porque ele tá ajudando aqui Tá colaborando com os meninos Então vale muito a pena Vale ou não vale professor Lio Com certeza Com certeza E aí Pegar aqui Aqui não Aqui é goleirão Eu quero dizer pra vocês Olha Vocês foram bem na partida Assim como os meninos aí Do Forma Talento O jogo tava mais pra gente O jogo tava mais pra vocês Mas o que é que você acha Que precisava mais pra vocês aí Sair daqui com a goleada Jogar falando Pra tocar mais a bola Os caras quando chegam na frente do gol Parece que tremem Tem que rapear o goleiro mesmo Olha aí Esse é o goleirão técnico Agarrou muito Gostei muito da tua pegada no gol E com certeza as pessoas que vão ver Esse jogo aqui Tá gravei o primeiro tempo E o segundo tempo Tá Os melhores Eu gravei uns 30 minutos Mas fui pausando ali Gravando Mas ficou Ficou show Não mas ficou show Foi quase 30 minutos Cada Cada tempo Então valeu a pena aí Deus abençoe Ali ó Esse é testado Bota pra poeira tampar Então valeu aí Quer falar alguma coisa Não nada Só comemorar a vitória E bora pra final Pra final Jogar Levar esse troféu né Levar o troféu Levar o troféu E ganhar a medalha de ouro Acabou Se esqueça tudo Chama Chama aqui Esse é o mascote Eita valeu Valeu Lio Valeu Tamo junto Mundo dos look Então é isso aí família Olha a gente tá finalizando Se inscreve no canal Deixa teu like Primeira vez Eu não sou especialista em narrar A gente veio aqui Só pra filmar Aqui pegar Aí a partida Mostrar pra vocês Como é que os meninos Santa Rosa jogam Os meninos aqui ó Do Forma Talente Jogaram muito Quero parabenizar Todos os meninos aí E quero dizer pros meninos Que se esforçam Jogando aqui Nos campos de Terreirão aí Campo de terra Não desista do seu sonho Cara Tenha fé em Deus Que você vai chegar Se você tem sonho De ser um jogador Caia pra dentro Que vai dar certo Fui família Até o próximo vídeo Chama